Fala galera do Onda Bela! Hoje o surf vai ser direto de Bali, vai ser um sem cortes aí aqui de Padang Padang, é uma das ondas mais cobiçadas aí da Indonésia e eu vou dar uma caidinha hoje, não sei como é que vai estar, o primeiro surf que eu tô fazendo aí da trip então vocês vão acompanhar comigo, olha aqui a praia, mostrar um pouquinho pra vocês e a onda galera, é ali depois daquelas pedras, então eu vou ter que dar a volta e vou começar a gravar o vídeo dali, lá da ponta, então vou dar a remaceira aqui, agora a gente já se vê Olha lá! Olha a corrente de retorno gigante que eu tô aqui, tá me sugando aqui pra dentro pra onda, olha aí que lindo! Ó, vindo ali, olha aquela praia ali, uiêêê! Ó lá, tá direitinho mas é a onda esquerda aqui, e tá, tem bastante pedra ali hein? Cuidado! E nem tem muita gente, acho que não deve tá muito bom, mas sem corte! Primeiro surf em Bali, depois de, acho que quase 6 anos que eu não vinha pra cá, e tem uma história muito próxima com o canal, né? Porque, é, vou botar ali pra vocês vocês verem da onda, porque foram um dos primeiros vídeos que eu fiz, foi na viagem que eu vim aqui pra Bali, e depois desses vídeos, são os primeiros vídeos do canal, eu nunca mais vim, então, é, tá aí um momento especial aqui pra mim e pra gente aqui do canal, mas de volta! E galera, eu vou tá aqui mais de um mês viajando, então, vocês que não acompanharam, estavam aí parados de acompanhar o canal, é, eu tava postando vários vídeos sem cortes, vou, vou dar o gás nos sem cortes, porque é mais fácil de publicar, e também tô fazendo conteúdo pro Facebook, então, se você, aí, assiste vídeos de Facebook, tem o Facebook aqui na descrição também, que eu tô postando lá, vídeos de telefone mesmo, assim, daqui, de escultura e tudo isso, então, vocês verem ver, tá lá, aí, olha, eu tô aqui, o corpo vai ser muito bom, e, vou deixar até aqui também na descrição, então, o vídeo que eu fiz aqui nessa onda aqui com, então, eu cheguei que tinha um tamanho, então, eu vou pegar os dedos, pra vocês verem aqui depois de você encontrar, e, aí, de volta, mas isso não é lindo, no lugar, ó, a onda vem indo ali, mais tá ali o crowd, então, supõe que a onda tá vindo mais de lá, ó lá, a serezinha, ó, ué, essa dava, hein, tá meio esquisito, meu tch, opa, olha essa, ver se eu consigo vamos lá olha, tem um tamanho, deve ter um metro e meio de onde mais ou menos de cara, né, de frente Hello Good morning A gente pega um outro Chegar no caldo devagarinho Com respeito Vou ficar mais aqui embaixo E vou devagarinho pegando onda Seguridade, não sei se vocês viram Mas é bem errado Aqui parece Eu tô sufando de capacete agora, mas eu esqueci Então, na fissura de surfar Eu esqueci de colocar o capacete Isso, eu tô agora sufando Direto de capacete Aqui Onde também tem muita gente Se vocês quiserem saber o que mentiu É... Eu posso postar depois Ah, esse daqui Opa, olha aí Opa, olha aí O cara não foi ruim Talvez, pra testar Não Olha aí Uuuuh ... Ai... Tô no rabo da onda, né Tô no rabo da onda, né É mais lá Olha isso cara Eu vou ter que ir bem mais pra lá Pra aproveitar que ele vai estar voltando ali E ver se você chegar pra um aeroporto E ver se você chegar pra lá Olha ali mais na ponta tem a onda de Uluato Também é famoso Vamos ver aí Vamos ver se vocês estão Vamos ver se vocês estão Vamos ver se vocês estão Eita Vamos ver se vocês estão 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 Estou um pouco perdida Estou um pouco perdida no pico Ela está tipo esfarelando O plástico E aí Está tudo mais Está vendo que ela está fazendo aqui E aí 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 Essa é minha, deu para perceber, eu botei para dentro do tubo e ela fechou a porta, fez no Abril, então está esfarelando a onda que a gente fala, aqui vai dar para ver como está seco, está vendo as pedras? Que rataria, aqui vai dar para perceber, olha, a pedra está bem rata, mas ela fecha, está difícil de entrar e sair, mas está valendo se vale a pena, e eu estou super contente de estar aqui galera, mesmo, sendo um ano cheio de mudanças para mim, principalmente quem acompanha aí minha carreira de atleta sabe que eu, minha vida inteira eu fui competidora, minha carreira foi muito dedicada à competição, e eu esse ano tive aí um, esse ano não, já há vários anos, mas esse ano acho que foi a luta d'água, tive um mal estar na competição, e parei de competir, o mundial, estou competindo, competi a etapa do europeu, vou competir nos campeonatos aleatórios, mas o mundial não vou competir, então fui campeão ano passado, mas esse ano, a borte é a missão, e vou me dedicar às coisas que me fazem feliz, que é isso, surfar, estar na água, aqui está curtindo, e está compartilhando, então é feliz de estar compartilhando com vocês também, e estamos juntos, estamos aqui na água, eu pego mais outra, acho que é bom para a primeira caída que eu estou dando, a primeira surfada, eu estou com um pouco de jet lag, porque foram dois dias de viagem, aqui para vocês terem ideia do Brasil, aqui a diferença é de 11 horas, então enquanto aqui é dia, aí é noite, vice-versa, né, então isso para o corpo demora um dia, dizem em estudos que a cada uma hora de fuso horário, é um dia que você tem para o corpo se adaptar, então, no caso, se eu estivesse, eu vim da Europa, então são sete horas, comparando aqui, mais ou menos, acho que são sete ou seis horas, então isso é uma semana, para me recuperar, ok, a primeira caída está top, só para sentir a água, sentir o mar também, e só botar um pouquinho de ritmo, vou tentar pegar essas mais aqui embaixo, pode ser que dê bom ou não, olha essa, olha essa, olha essa, olha essa, olha essa aqui menorzinha, olha, esse que é fundamental, olha, A área vem ver a onda daqui, por aqui por cima, não sei onde é que é, mas daqui, quem está lá na área da praia, assim, quando sai daquela descida que eu mostrei para vocês, não dá para ver a onda daqui, então, ou tu tem que andar mais para o canto da praia, para ali, ou então, tem que vir aqui para cima, para checar, dar um cheque aí, e como eu falei, ali na, naquela pedra ali que está na água, grande, é a onda de Uluato, que é uma onda super conhecida também, tá aí, lindo, muito bonito, e aí é cristalina, e aí é cristalina, e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL